Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo que eu tô bem feliz, que é os meus resultados até o momento. Tem aí apenas 58 dias que eu estou fazendo uso do Big Man Caps, que eu comprei ele, tô usando, e eu já aumentei, já ganhei mais de 2,5 cm, mais ou menos. 2,5 cm, mais precisamente. De aumento mesmo, meu membro engrossou muito, às vezes dilataram, minha ereção melhorou, nossa, muito. Eu vou compartilhar com você, presta muita atenção nesse vídeo até o final, que eu vou te dar uma dica boba. Uma coisa muito boba que eu tô fazendo ao utilizar o Big Man Caps, tem me surtido muito efeito, tem me ajudado a acelerar muito o processo. É um resultado realmente muito bom, que eu tô bem feliz, e eu quero compartilhar isso com você. Presta atenção nesse vídeo até o final, que esse vídeo pode mudar a sua vida, literalmente. Seguinte, a primeira coisa que eu quero te falar, te orientar, eu pesquisei muito, vi muito sobre o Big Man Caps, vi vários sites, vi várias coisas. Tome muito cuidado, tá bom? Por quê? Tem muita gente, ele tá muito vendido, muito pesquisado, muito comprado pelas pessoas, tem muito espertinho, desculpa falar, mas muito pilantra mesmo. Falsifica site oficial, revende OLX, mercado livre. Se você pegar um produto desse falsificado, você ingere as cápsulas. Se você tomar um capsulado desse falsificado, você vai fazer sérios riscos à sua saúde. Então, toma cuidado, o barato pode sair caro. Tem gente que acha 20, 30 reais mais barato em sites paralelos e joga dinheiro no lixo, porque não vai ter resultado. Eu tô tendo resultados muito expressivos, eu vou compartilhar isso com você. Então, pra te ajudar, vou ver se eu lembro de pegar o site oficial, onde eu comprei com garantia, produto original, ele tem garantia. Fique esperto nisso. Eu vou ver se eu deixo aqui embaixo, no primeiro link abaixo desse vídeo, aqui na descrição, nos comentários. Depois que acabar o vídeo, você vai no site oficial, que aí você pode ficar totalmente tranquilo. Eu comprei um kit completo, tá? Por quê? Porque o custo-benefício, o valor, vale muito mais a pena. E eu ganhei também um gel, um frasco em gel pra passar e fazer massagem também, pra potencializar os resultados. Lá no site você vai ver o que eu tô te falando. Eu tava passando por alguns problemas, eu não vou falar muito. Você que é homem, você me entende. Eu tive algumas percas aí, familiares. Me afetou muito a minha cabeça e estragou o meu relacionamento, porque eu não tava com cabeça mais, tava desanimado. Foi algo bem constrangedor mesmo. Eu queria o tamanho do meu membro, achava que tava tudo ruim, minha ereção não durava nada. Eu pesquisei sobre o Big Man Caps, comecei a utilizar, comprei, né? O meu levou cerca de nove dias pra chegar. Isso, nove dias eu tava recebendo numa caixa toda embalada, toda discreta, bem seguro mesmo. Comprei pelo meu cartão de crédito também. Não veio falando do que se trata, que é pra aumento, né? Não fui falar nada disso. Então, você que sofre de ejaculação precoce, disfunção erétil, né? Essas coisas que é ruim e quer aumentar, eu acho que eu vou ter muitos mais resultados ainda, porque eu só tô começando o tratamento. Eu não tenho nem dois meses que eu tô tomando. Tô tendo ótimos resultados. Mas eu vou te dar a dica, o que que eu tô fazendo, que pode parecer bobo, mas vai te ajudar muito. Presta atenção aqui. Então, eu tomando, eu já aumentei aí dois centímetros e meio. A minha ereção melhorou muito. É outra coisa. É outra coisa, literalmente. E ele é natural. Isso que é o bom que me animou. Não te faz mal, não dá reação, não dá nada. Basta você tomar ele certinho, rigorosamente, pegar um kit maior. Porque, por exemplo, um pote não dá resultados. No meu primeiro mês, eu não vi praticamente nada. Então, se você pegar um pote pra testar, não vai dar resultados. Eu vou ser bem sincero pra você. Então, não vale a pena. Tá bom? Por quê? Porque ele demora um pouquinho pra chegar. Nove dias ali, você não pode pular o tratamento. Você tem que tomar direto. Se você pegar um pote, esperar pra pegar depois mais, você vai perder tempo de tratamento. Cuidado com isso, tá? Tem pessoas que se dão mal por causa disso. O seguinte, né? Você vai tomar dois comprimidos dele por dia. Todo santo dia no tratamento. Você vai tomar dois comprimidos. Um de manhã, 30 minutos antes de você almoçar. E um de noite, 30 minutos antes de você jantar. Todo dia certinho. E como que você vai fazer? Você vai te dar um macete muito bobo que eu tô fazendo. Tá dando muitos resultados. É o quê? Tô bebendo bastante água durante o meu dia. Tô bebendo cerca de 2 a 3 litros de água. Eu pesquisei que isso melhora a absorção do encapsulado. Da composição dele. Circula melhor no seu organismo. E isso faz você ter resultados mais rápido. Então, beba bastante água que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza. Tá mudando a minha vida literalmente. Mais pra frente eu posso fazer um outro vídeo. Mas tá me ajudando muito, tá bom? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Grande abraço aí. Valeu.